Uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntem somos Vamos lá, vamos começar, vamos começar Já avisei que vai dar merda isso Vamos dar um novo jogo Tudo difícil Fora Que já foi um guerreiro mortal Se transformou num novo deus da guerra Caralho, o maluco é brabo Altena Você conspirou contra mim Cale-se, cale-se, cale-se Estou lascado Sei que você vai querer ser Uma de nós Vai, vai, vai Meu Deus Boa Boa Vai Mais uma Porra Vai daí, pezão Você entendeu, velho? Ajuda o maluco, tá doente Tá ceguinho, tá ceguinho Uh Ah, porra Caralho, borracha, mano Vamos lá, vamos lá Agora tem que ir, hein Agora tem que ir, hein Isso Isso Pegue mais um X Isso 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 Homem Cadê a dor de cabeça? Foi pagado o caralho Quem? Partiu Lascou-se um real Podem ver, deuses do limpo Querem mais prova do que essa? Isso Não vai não 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 vai 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 não 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 precisava ser assim, meu filho Esse caminho é da sua própria escolha Parada chata Tudo aquilo que você conhece, Gratos Irá sofrer por causa do seu sacrilégio Você nunca será o governador de Olimpo Glória a Deus Caralho, ele matou geral Muito obrigado Caralho, pegou Sobe Péssimo do menino Péssimo do galho Uh, tá preso aí, meu Mostrando o cenário Cavalo também vai pra mão do bicho, né, velho Você parece burro Pô, ali eu volto Aqui é a hora do disco 2 carregar Eu acho Caralho, pegou, velho Ah, era meu parceiro Ai Oh, meu Deus Eu não posso acreditar Você ainda está vivo Certamente que sim Eu não sou mais um dos deuses Quem o colocou nesse tormento Eu sei lá, porra O meu único crime foi ter ajudado a humanidade Esse é o tal do Mula Foi quando eu peguei o fogo do Olimpo Para os mortais Zeus Considerou isto uma traição Zeus só faz inimigo Ele me transformou no imortal Me condenou a ser selvagemmente consumido Todos os dias Por este pássaro amaldiçoado Então, com o cair da noite Eu sou curado Por quanto tempo eu estou aqui Por quanto tempo eu sofri essa maldição Eu Eu realmente não sei Que porra é essa, Barreco? Agora é hora, agora é hora Eu Não Irei Te ajudar Aí De uma forma ou de outra Você vai Está nojento Obteve o arco de pifão Que demais Ok, parceiro Pai, desce Cala a boca Cala a boca Sai daí Sai daí Darão a você a grande força, Kriptos Pegue-as E use para derrotar os seus inimigos Aí, pô Eu estou dizendo Espera aí Eu estou dizendo Rapaz Toma de neve da porra O cara não enxerga nada Nova depois Nova depois Vai, pô Vai, pô Solta o cavalo O que foi esse do cavalo? Bem louco Dale Clayton, dale Isso Dale A bosta do cara caindo Que merda E a gente vai finalizando a live por aqui Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado Até a próxima que continuar aí até zerar no modo Hard, beleza? Valeu